Ooooooooooo Boçada Mas sumido que cabra quando embucha a noiva E o pai baiano sai com um facão desse tamanho atrás Tamo nós aqui de volta Retomando os trabalhos Falar de viola, falar de música caipira E se vocês fossem catarro Ia tá pregado no fundo do meu peito A saudade era muito grande De todos os amigos, todas as pessoas Que entram sempre em contato com a gente E brincadeira a parte gente Que é minha marca registrada É meu jeito de conduzir o nosso trabalho Que eu recebo você de volta no nosso muquis Muito obrigado por estar mais uma vez Abrindo as portas da sua casa Pra que a gente possa estar trazendo cultura, viola E muito obrigado como sempre Por você estar aturando o Chico Neto Gente, eu fiquei muito tempo Sem a gente Se encontrar Trabalhar com as nossas aulas E eu quero agradecer A paciência Quero te garantir que o projeto Não foi interrompido Tudo isso foi falta de organização Comecei a gravar o nosso curso de pagode Já tava com a intenção de entregar Também o nosso curso de moda de viola Mas foi muito atropelo Muita falta de organização E devido a isso eu prejudiquei as nossas aulas Então Botamos um fim nisso Botamos um ponto final Organizamos o troço E agora vai funcionar Que nem calendário Daquele relógio de faca É no cartão É no ponteado Porque furinho Furou Não ia o cartão Então moçada Estamos reprojetando todas as aulas Quero nesses minutos iniciais Garantir pra você Que o nosso compromisso está firme Que a cada dia A gente está com um ideal maior Fizemos o nosso primeiro aniversário Vamos ter um vídeo comemorativo Sobre isso também Porque um aniversário Não pode passar em branco A gente tem que comemorar E eu quero pedir perdão pra vocês Mais uma vez Pela demora Por ter passado esse tempo todo Sem a gente se encontrar Recebi muita gente Cobrando E quero que vocês me perdoem Do fundo do coração Por deixar vocês esse tempo todo Sem aula de viola E sem a gente estar aí fazendo A manutenção do ensino Nosso projeto está firme A cada dia que passa Com a benção do Salvador Jesus Cristo Estamos retomando hoje os trabalhos A gente vai continuar o nosso currículo Assim como foi falado ontem Hoje é dia 13 de agosto E a gente vai Dar seguimento nas aulas Então Estamos seguindo o nosso currículo Montado desde o começo Estamos seguindo Quando chegar no ponto chave Que eu achar que já está bom Nós vamos começar um outro projeto aí E a dedo dura que me entrega Que tem foi aqui Para a gente poder chegar aonde Nós vamos entrar na parte De exercitar todo o conteúdo Então continua acompanhando O nosso trabalho Se inscreva no nosso canal Dá um joinha aí Para a gente poder ajudar A divulgar o trabalho Não pode ajudar a gente financeiramente Ajuda dando joinha Clica aí Em se inscrever Que você vai ver as novidades Do nosso curso Gente Eu já falei do retorno das aulas Nós vamos ter agora aulas A partir do próximo módulo De 15 a 25 minutos Vão ser aulas editadas Eu vou voltar a editar as aulas Por uma série de motivos Pela qualidade do aprendizado E porque essas aulas E porque essas aulas agora Nós estamos com uma condição Um pouco melhor De edição de vídeo Está com a máquina nova Está com... Demora menos tempo Para poder fazer esse trabalho A gente vai voltar A dar uma reduzida E ressalvo que Fica meu a cargo Decidir quando nós estaremos usando Também a nossa webcam Que a imagem é boa O áudio é razoável Mas para um webcam Gente É a mesma coisa Você querer botar Um submarino Um fusca E um avião Tudo num só Ou ele voa bem Ou ele rasta bem Ou ele nada bem Um ano Vai poder fazer um trebão Vamos ver Enfim Então vamos fazer Então é só a webcam Pela qualidade que ela tem Ela está muito boa Nós vamos ter Dois encontros semanais Duas aulas por semana Vai ser na segunda E na quarta Não me pergunte o horário Durante o dia A gente vai estar Colocando essa aula no ar E feito com todo carinho Todo capricho Que a gente sempre emprega Quero pedir perdão também Porque no ano de 2013 E começo de 2014 Nós já estamos no meio de 2014 Começamos já passando do meio Estamos já caminhando aí Para culminar mais um ano E eu queria ter produzido Muito mais gente Então por isso Eu estou me organizando Me organizei E garanto que dessa vez Não vai haver Aquela quantidade gigante De períodos Sem tempo de aula Bota 20 aulas de uma vez E passa um tempo todo Sem entrar em contato Com o pessoal Devido A formatação Dos nossos trabalhos Vamos estar aí gente Com futuros lançamentos Sem DVD Tive alguns contratempos E só adiei O lançamento Do nosso curso Vadimekon do pagode E vai ser Um dos melhores lançamentos De curso de pagode Que você já viu Na sua vida Simples Mas muito bem editado Feito com capricho Um áudio bacana E vai ser Um dos melhores trabalhos Que você já viu Fica atento Estamos com uma lista Gente De lançamentos em DVD Para que a gente possa Lançar para complementar O seu estudo E está vindo aí gente Os cursos A distância Do curso de viola E música caipira Essa parte Eu não queria Entrar nela Porque já tem gente Fazendo isso Eu não queria Bater de frente Mas a cobrança Está sendo tanta Que infelizmente Eu vou ter Que Felizmente Aliás Eu vou Começar A projetar O nosso curso A distância Vai ser um curso A distância Em DVD E vai ser um curso A distância Na nuvem Do curso De viola E música caipira Poxa Que nuvem Do curso Olha só o aula Olha Vamos fazer Também cursos Na nuvem Do curso de viola E música raiz Claro que hospedada No nosso querido E grande Hugo Vamos estar aí Fazendo esse trabalho Vão ser aulas A distância Vão ser aulas Para iniciantes Com o toque Com o tempero Da didática Do curso de viola Do Chico Neto E Isso está tudo Projetado Para futuro Então nós tivemos Esses dois meses Conturbado Como é que é A mulher que fala Como é que é que fala Conturbado 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 É Conturbado Esses dois meses Conturbados E Deu esse atraso Então vamos ter que Reeditar o DVD De pagode Vamos começar o projeto Do DVD de moda De viola Só que uma coisa Não vai atrapalhar Mais a outra Porque agora Nós estamos organizados Quero agradecer Quero agradecer a todos os amigos Peço que a Deus Abençoe Todos vocês E para a gente Encerrar Eu quero falar Do nosso Muquiço Do Chico TV É um programa Do curso de viola E música caipira Que vai ser um programa Gravado Vai ser um programa Editado Onde a gente vai estar Falando dos temas atuais Falando de viola Falando de cultura Todo tipo de assunto Vai ser alvo Do nosso Muquiço Do Chico É onde eu vou estar Expressando minhas opiniões Meus posicionamentos Nós Não temos acesso A mídia Não temos acesso A rádio Não temos acesso A televisão A opinião De um músico De um violeiro Nunca conta Quando o assunto É isso aqui Então esse espaço É uma tribuna Nos dada Primeiro por Deus Segundo pela tecnologia E estamos aí Para usá-la E vou Armar o nosso palco Armar a nossa tribuna E o nosso programa Vai começar no dia 31 de agosto Tá Você pode entrar Muquiço Do Chico TV No Youtube Eu vou deixar os links No canal O link No nosso blog Para que você possa Estar acessando Tá Vamos organizar isso direito E vamos comunicando Vocês A medida do possível Moçada Voltando Ao que a gente Estava trabalhando Vocês viram Que nós estamos Dando sequência Nas progressões harmônicas E Quem chega Aqui no curso de viola Que está entrando No site agora Não vê os vídeos Desde o começo Você pode estranhar Fala Pô Esse gordo Tá de sacanagem Porque eu quero aprender A tocar viola Eu quero aprender A solar Não é exclusivamente Fio Nosso projeto No meu site Você não vai ver Tablatura Você não vai ver Vídeo Sem que eu esteja Explicando O porquê Tá Você vai ter Um professor de viola Você vai ter Alguém que quer Te ensinar A tocar viola Se você está afim De tocar Amissata Renato Teixeira Roberto Corrêa Sei lá quem na viola Jimmy Hendrix Vá para baixo da égua Embora eu seja Muito fã do Roberto Corrêa Gosto muito dele Mas não é o estilo nosso Nosso é moda de viola O dele também é Só que ele É um músico É um pesquisador A passagem é outra Se você Vê aqui com o intuito De pegar só solo de viola Tem vários canais aí Para você pegar isso Nosso foco é ensinar A tocar viola Caipira Estamos com projetos Futurnar de teoria musical Também Mas um pouco Mais para frente Que depende gente De renovar o estudo E tal Então Veja as aulas Desde o começo Que você vai ver Que nós estamos montando Uma sequência Um projeto E professor nenhum Na internet Está fazendo isso Uma grade Uma sequência Blocos Compreendeu? Parede se faz com blocos Com concreto Com cimento E nós estamos armando O nosso Tá Dá uma olhada No nosso trabalho Desde o começo E você que quer pagar Fih Você vai pagar Em qualquer canto Aqui você vai ajudar O nosso trabalho Comprando um DVD Ou fazendo uma doação Nós estamos montando Um trabalho gratuito Esse trabalho Vai se bifurcar Em Trabalhos gratuitos Completos E trabalhos pagos Para ajudar A manutenção Do nosso canal Então estamos bolando Tudo isso Mas as nossas aulas Vão continuar normalmente Segunda e quarta E todo domingo Nosso Muquice do Chico Que vai inaugurar No dia 31 de agosto Estamos dando sequência Às nossas progressões Nossa décima nona aula De progressão harmônica Estamos entrando Na progressão harmônica Complexa de sol Que foi uma progressão Que me passaram Quando eu era ainda menino E eu transpus ela Para outros tons Então A progressão harmônica Ela não é Gente Uma sequência É Taxada Não é Igual dó Dó Sustenido Ré Não é igual escala A progressão harmônica É uma sequência De variação Na melodia Porque a pessoa Que cria A melodia Essa melodia Tem alturas Em que ela sobe Em que ela desce Em que ela oscila E a função Da progressão harmônica Que é O ritmo Combinado Na altura da melodia Através dos acordes É justamente Trazer para a realidade Para a altura Da melodia Sem querer viajar Os atributos do ritmo Porque o ritmo Marca pancada Marca tempo E a melodia Vai obedecer aquilo Então Tanto a Harmonia Traz Essas características Do ritmo Para se combinar Com a melodia Da pancada Do tempo Como o ritmo Vai poder Entrar na altura Que essa melodia Está entrando Nessas oscilações Tanto como Entrando em igualdade Com essa melodia Fazendo aquela Aquele Está aqui a melodia Está aqui o ritmo Se a melodia Faz isso O ritmo Também faz Em altura A pancada Continua Principalmente Em moda de viola Quando você vai estudar Rock Música clássica Que você tem Vários instrumentos Junto É outra coisa Um faz uma função O outro marca O outro faz Contratempo São coisas diferentes Mas 98% dos caras De moda De viola Se você for pegar Qualquer Um abraço Para o rapaz Que comprou A violinha Né Do Pedro Você está lá Igual Igual O ritmo Da viola Com o violão Então você tem A viola Igual Porque aqui Vocês viram Está em lá O violão Já vira E nesse ponto A viola e o violão Encaixam juntos No mesmo ritmo Entende a função Da base Então se eu estou Cantando ali Da base E nesse ponto A direc Eu deitei na minha rede Mas o sono não chegou Venha sem correr da vida E a saudade me abertou Dei o sono Opa, já tinha que ter mudado a nota Eu deitei na minha rede Mas o sono não chegou Venha sem correr da vida E a saudade me abertou Dei o suspiro alongado Meu coração balançou A casa ficou mais triste Eu podia seguir direto A casa ficou mais triste A preparação é uma nota para te avisar que está saindo Da primeira para a terceira Mas o ritmo A pancada do ritmo Segue durante toda a música Pagode, cururu, rasquiato Se você for pegar A pera, pera distrada Que vive assim descoberta Por dentro não tem mais nada Por isso fico descoberta Essa variadinha Ou variadagem Não, variadagem foi Está dentro da pancada Então ao invés de dar uma pancada inteira Eu posso dar essa Tudo dentro do tempo Mas onde a melodia for Onde a voz que a melodia for Eu estou aqui Eu estou aqui Descoberta Por dentro não tem mais nada Por isso fico deserta Compreendeu? A função da harmonia é essa O ritmo em junção com a melodia Nós vamos dar continuidade, gente E para você estudar esse módulo Você tem que rever todas as aulas Porque eu estou te passando ela em todos os tons Para que você treine Tem professor idiota Que diz Que coisa decorada Não é Que é lugar marcado Dedo marcado Não leva ninguém a lugar nenhum Existe uma diferença De você mostrar o caminho completo E falar o porquê Que aquilo funciona Todos nós começamos Em um primeiro momento Estudando Revendo Treinando E decorando Isso é normal Você quer pegar a tablatura Você vai pegar a sua tablatura Da música tal Agora Como é que você vai tocar Na tablatura Que é sendo que ela não é partitura Para você tirar uma música De uma partitura Você vai pegar essa valsa Vai tocar É fácil É só que como A partir do momento que você já conhece a música É música brasileira A partir do momento que você já conhece a música Música brasileira Segundo Foi trocado por tudo Encontrar instrumento Na face da terra Só não vir com arco ainda Terceiro Você tem como dividir aquilo Se você já toca Com teu pai Com teu tio Com irmão Com amigo Se você tem alguma familidade Com algum instrumento Facilita Agora O que nós estamos fazendo aqui É montar um vídeo manual de viola Para quem não tem A gente começa Fazendo Para depois entender Como é que ele funciona A teoria Grande sábio Só foi inventada Depois da prática Se catalisou Todas aquelas informações Se criaram normas Padrões Para que se possa Se ter um padrão de ensino Quando você estuda a música A leitura da música Sem o instrumento Isso é um pangó Você não sabe Você não sabe o que é o som Como é que você vai ler uma partitura E tirar uma música Teoria prática Teoria prática É assim Então tudo que nós estamos montando Aqui gente Não é café com leite Não é comida de passarinho Que você enche a boca Mas tinha e vomita Na boca do fiote Todo começo É assim E música caipira O princípio é esse Nas nossas aulas A gente debate O que é o acorde A gente fala O que são as notas Eu te passei Uma noção prévia Muito simplesinha De escala Que se você quiser Aprofundar Essa noção de escala Vai no site Do Corvo Campira Que ele tem material extenso Sobre escala Ele aprofundou bastante Quero fazer um meu Claro Tão bom Igual Mas Faça o trabalho Passando pra você A noção Do que que seja A tríade Tétrade Eu expliquei o que é Melodia O que é harmonia Eu estou te falando O porquê da coisa É diferente Gente Agora Quando você vai Numa aula de viola Em que você Gente Trancar pra não falar borracha A pessoa paga Seis meses Num contrato Pra ser enrolada Aí o cara me liga Chico eu quero aula presencial Filho eu não dou aula presencial Ah mas não sei o que Cara o que eu vou te dar aula Aqui tá desgraça no site Tá desgraça no site Cara deixa de ser bobo Vocês entendem Muitas coisas Da minha indignação Você vai no professor Que não conhece de viola Não sabe o que é Instrumento Aí você vai ver O que é que o cara toca Ele é mais ou menos No baixo Ruim pra cacete Da guitarra Toca violão Igual os voz dele Se mete a tocar viola Que é um instrumento fácil Reproduzir Chico Mineiro Caboclo Tereza É o que é mais fácil do mundo Agora nós não Nós conhecemos a didática Do instrumento Sabe a origem do instrumento Eu vivo viola 24 horas do dia Eu tenho 15 18 anos que eu mexo com isso Comecei com 14 Tá Tem 8 anos de aula de viola Então Existe uma diferença nisso E eu tô postando Material de graça Foca nas aulas Você vai tocar viola Nós vamos entrar na música Nós vamos entrar Vocês já tiveram noções De como vão ser as nossas aulas De música O boiadeiro Outras músicas aí pra trás Eu não passei só a música Eu expliquei a altura da música O ritmo da música Sobre o tempo Vamos ter uma agenda Sobre o compasso Mas é uma coisa legal Mais um passo Cada vez E estamos estudando Progressão harmônica A progressão harmônica É a sequência de acordes Usada pra unir O ritmo A melodia Formando um todo harmônico Estamos na sequência de sol Maior da progressão complexa Então nós começamos A primeira Estamos na décima nona E vamos fechar Com aquelas demonstrações Curtinhas Dessas mesmas progressões Complexas Em Outros ritmos Tuada e cururu São a demonstração E o nosso próximo módulo Vamos estar elaborando E vai ser uma surpresa Que vocês vão Gostar Os acordes Que nós vamos usar Gente Aqui Nós temos primeiro Na progressão complexa De sol maior Tá Você tem aqui Só lembrando Que nós fizemos As duas primeiras progressões Na sequência Da escala cromática Acompanha toda a explicação Acompanha tudo Que está sendo Colocado lá Tá Para que você Possa ter A visão completa E lá você vai ver O porquê Da progressão Na progressão complexa De sol maior Que nós estamos Vamos colocar aqui Para você Primeiro acorde Você tem o sol maior Que vai ser usado Você tem o ré com sétima Você tem ele aqui Certo? Você tem também O sol com sétima Você tem o dó maior Você tem o dó menor Você tem o mi menor Você tem o lá menor E só Você vai começar Dando duas pancadas De ritmo Que é a célula rítmica Duas vezes Tá Não sabe o que é a célula rítmica Vá no bloco de ritmo Nas aulas de ritmo E assista Se puder Assiste todas Bom Se não puder Assiste só a primeira Você vai dar duas pancadas De ritmo Em cada uma Nessas notas Seguindo a sequência Que eu vou te passar Nós vamos dar duas pancadas No sol maior Vamos mudar para o ré com sétima Dá duas pancadas Vamos voltar para o sol Dá duas pancadas Vamos para o sol com sétima Dá duas pancadas Nós vamos para o dó maior Dá duas pancadas Vamos voltar para o dó menor Sai do dó É para o dó menor Dá duas pancadas Volta para o sol Duas pancadas Mi menor Duas pancadas Vamos para o lá menor Duas pancadas Volta pro ré com sétima Duas pancadas pra fechar o sol Duas pancadas Quando você for começar de novo Você vai Nas duas final Uma Duas Uma Duas Você vai emendar essa sequência Nós vamos fazer dois minutos E você vai emendar um minuto Dois, três, até chegar em cinco Quando você estiver fazendo em cinco sem errar Pode parar, porque O tempo, gente, maior De troca das notas Vai te dar um molejo pra você fazer o que? Você não quer cantar, nojento? Você tem que tocar as notas certas Você vai tocar uma música dessa, o ritmo já é difícil Que a variação que eu sei foi uma que eu peguei por aí Então o nosso trabalho também de pouco vai ser um trabalho bem profundo Já busquei as fontes Vamos me ajudar Vamos tirar alguma coisa da música e pira Mas voltando ao assunto A progressão vai te ajudar A desenvolver o ouvido e a percepção Quando você muda de uma nota pra outra Por aí vai Vai te ajudar a exercitar E te deixar com a troca dos dedos em dia Não troca Nem um dia E bater o ritmo Tá? Vamos fazer dois minutos E depois repetir mais dois minutos Obviamente sem repetir Vamos lá? Vamos dar um tempo Não." Vamos lá para a nossaishação Be DID Boa 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 Pro Boa Boa Amém. 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 Vocês notaram que os trupicões são fruto de que? E eu nunca tiro, nunca dito isso. Mesmo que essa aula é gravada ao vivo. Gravada ao vivo em qual sentido? Sem interrupção. Esses erros, gente, são simplesmente o quê? Aqui, ó. Vocês veem. Estava ali controlando o tempo. Aqui está a folha das progressões. Então, o que acontece? Uma distraída que você dá, você erra. Isso é pecado, não. É errado no seu som, não pode errar na música. Não pode errar no vestibular, não pode errar no concurso. Uma outra coisa, pode errar agora. Errar e corrigir o erro, para saber o porquê que errou. Para exercitar e não errar mais. E não cair e quando for numa próxima já estava assinado. Opa! Então, sempre que você for executar, atenção, começa batendo o ritmo devagar e depois vai acelerando. Porque, por exemplo, aqui não sei se dá para você ver aí, ó. Mas essas pontas que sobram da unha da mão esquerda grande, ela vai atrapalhar você a pegar de uma certa forma e apertar a corda. Então, é extremamente importante. Tem até aqui, ó. Você dá uma diminuída nela, tá? Até o topo. Você não precisa de... De... De estar com ela maior. Porque ela vai te atrapalhar tocar. Então, você erra o acorde. Você erra o acorde. Você faz a progressão errada. E na hora que você estiver cantando, vai ficar feio. Se você estiver cantando perto de quem entende ainda por cima, é que não vai dar moral mesmo. Outra coisa que tem que ter bastante atenção na pancada do ritmo. Prestar atenção no ritmo. Porque quando você começa a cantar, um amigo meu me mandou um vídeo em que ele está batendo o ritmo certinho, cantando o ritmo certinho, mas não está sincronizando a batida com a voz. Vamos ter também aulas sobre isso, tá? Vamos fazer mais dois minutos. Progressão harmônica treinamento, tá? Falo muito porque é necessário, tá certo? Não pense você que as próximas aulas vão ter o falatório necessário para a gente poder concluir, para a gente poder passar tudo que é preciso. Vamos fazer mais dois minutos. Agora vê se a gente toma vergonha e faz sem errar. Você firma no taco aí. Não sei em qual tempo você vai ver esse vídeo, mas Deus esteja aí com você. Vamos fazer mais nossos dois minutos aqui, ó. Depois você vai inteirando. Quando chegar no final do segundo, já no final do segundo, justamente, você já vai emendando. E faça quanto tempo você der conta. Não faz perto da mulher nem da manca, joga uma panela doceiro. Olha lá. Tchau. 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 Tchau.